É que esta dor que sinto Me leve deste mundo Para as mais profundas trevas Então abandonas quem te ama? E aqueles olhos que me enfeitiçaram Apagaste Para sempre Eis o que continuís me odiando nos infernos, querida Antigona Para lá que irei ao teu encontro Não faça isso, meu senhor Não tente salvar a vida de quem já está morto Acabai logo comigo, deuses cruéis Ou caireis em descrédito E tudo que vos suplico É que um golpe de raio esfarcele este corpo criminoso Para conquistar o trono Sacrifiquei toda a minha família e tantos outros Que meu peito explodirá de dor Já não suporto mais Mil tormentos dilaceram a minha alma Terra Abre as tuas entranhas e me engole para sempre Ligue somente no inferno Eu encontre repouso para esses crimes Edion Moliê Devo confessar à corte que hoje experimentei uma nova emoção. O heróico e o solene agora habitam sua alma. Que Racine, o autor da festa, seja louvado. Mulher é passado. Sua majestade deve nomear um novo dramaturgo para a corte. Sugiro que Racine seja o escolhido. La Fonteira, como o conselheiro real acha que Mulher deva ser deixado para trás? Majestade, do alto de sua sabedoria, a Patrícia, a mula disse para o astro. Basta de bichos. Vossa majestade sempre demonstrou ter bom senso, combinado com nobreza de caráter e um acurado julgamento dos homens e de seus caprichos. Mulher! Majestade, roxe, eu não ri. Racine será meu novo dramaturgo. com todo o respeito, majestade. Sugiro também que Racine seja elevado ao cargo de leitor real. Sugere, reverendíssima. É que eu não pretendo cobrar de vossa majestade os cinco mil luizes de ouro que lhe deve. afinal, o rei chorou por uma nova França. e eu perdi tudo. Como é que eu pude ser tão ingênuo? Eu nunca escondi de ninguém. Ninguém!